Viajando para a Rota 66 Os adversários atacarão em 30 segundos Essa é pra você! Para melhores chances de sobrevivência Nunca fui uma assassina Matei apenas porque era necessário Cinco, quatro, três, dois, um Os adversários estão atacando E... Colocidade Tchau, tchau. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Preciso voltar para minha equipe E aí E aí E aí E aí E aí Os E aí O que é isso? 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 O que é isso?